Estamos de volta no canal Angolana Nervoso TV Inscreva-se no canal para estar informado de todos os vídeos Isto também é notícia Manos e manas, bem manos e manas, eu queria esclarecer E deixar bem claro para toda a sociedade angolana, manos e manas E todos aqueles que estão aqui em Angola, de Cabindo Cunene e na diáspora Bem manos e manas, nós já ouvimos aí várias vezes nos comentários mesmo Ali nos programas de debate da TV Zimbo, quando aparece David Mendes Que é o bajulador do MPLA E o Bali Xionga, também que é o outro bajulador do MPLA Que eu até às vezes me pergunto porque a TV Zimbo põe sempre os mesmos bajuladores Se é um país democrático e de direito, deveria ser um país que dá mais chances Em todos os comentadores para aparecerem no programa Não sempre os mesmos bajuladores que só falam mal da oposição Manos e manas, quando o povo diz que a UNITA aceitou Aceitou a decisão do Tribunal Constitucional de Aldo Alberto Costa Júnior Sair da presidência da UNITA, bem manos e manas Eu queria deixar aqui bem claro um mal entendido Que ninguém realmente está a pôr isso na cabeça Bem manos e manas, é o seguinte A razão porque a UNITA não recorreu Manos e manas, era perda de tempo Prestem bem atenção A UNITA não recorreu Sobre a... Para impugnar aquela decisão do Tribunal Porque era perda de tempo Manos e manas, imaginem só Todos os homens que estão no Tribunal Constitucional São membros do MPLA Prestem bem atenção Os que estão no Tribunal Supremo São membros do MPLA No Tribunal Judicial São membros do MPLA Manos e manas Quando acontece Quando acontece Uma coisa tão gravíssima Tão grave, tão grave Que é o caso do Aldo Alberto Costa Júnior Isto que aconteceu Esta facada que deram no Aldo Alberto Costa Júnior Manos e manas Que foi dado pelo partido Usando as instituições do Estado Manos e manas Você vai se queixar aonde? Me diz só Aonde é que você vai se queixar? Então A única razão Que a UNITA não reagiu Só teve que aceitar É porque a UNITA não tem aonde ir se queixar Mas a UNITA vai se queixar aonde? Se todos os membros que estão lá dentro São todos do MPLA Todos dependem do João Lourenço Manos e manas Então que prestem bem atenção Por isso que eu fico muito nervoso Às vezes quando vejo notícias Que não fazem sentido nenhum Então Manos e manas Vamos imaginar uma coisa Por que a UNITA quer lutar Para um Estado Democrático e de Direito Igualdade a todo o Angolano De Cabindo ao Cunem Na diáspora? É para acabar Essas má práticas Para acabar estes vícios Para acabar este nepotismo do MPLA Porque o MPLA Quer continuar no poder Para continuar a fazer Essas bodegas que eles fazem Essas sujeiras que eles fazem Então Por isso é que a nossa geração Não pode falhar 2022 É o nosso tempo A nossa geração Não pode falhar Então Agora Entendam De uma vez por todas A razão por que Que o Alberto Costa Jr Teve que aceitar Porque seria Perca de tempo Querer recorrer Era mais atrasos De processos E não sei o que Enquanto a UNITA Tem que resolver isso O mais rápido possível Fazer O novo O décimo terceiro congresso E Voltar a eleger O Alberto Costa Jr Porque não tem outra saída É voltar a eleger O Alberto Costa Jr Não tem como É isso mesmo Manos e manas Porque tem que Por uma coisa na cabeça Lembre aquilo Que o Jonas Aviv disse Quando eu me for embora Ponhem A frente do partido Aquele Aquele que o MPLA Não gosta Então Manos e manas É só para vermos Aqui uma coisa Para estarmos atento E chegarmos a uma conclusão De que A UNITA Manos e manas Só vai bater Frente a frente Com o MPLA Com a liderança De Alberto Costa Jr Não vale a pena Ninguém se enganar Não vale a pena Os militantes da UNITA Quererem se enganar Não vale a pena A nossa alternância Só vai mudar em 2022 No comando De Alberto Costa Jr Se não tiver o comando De Alberto Costa Jr Os membros do MPLA Serão gatunos E méritos Pois é pessoal Chegamos ao fim Mas não me esqueça Se você gostou deste vídeo Espalhe o mesmo vídeo Para a sua rede WhatsApp Instagram Facebook E todos aqueles Balaneares E amigos Que se conhecem Para Eles também estarem Involvados Veremos brevemente No próximo vídeo Existe também Notícia